Bandidos rendem motorista de aplicativo e usam o carro para fazer arrastão em bairro da Serra. Enquanto a vítima era mantida refém dentro do veículo, um criminoso dirigia e o outro praticava os roubos. Acidentes graves deixam pelo menos sete pessoas feridas na BR-262 em Viana. Foram duas batidas em menos de 12 horas. Em um dos casos, um ônibus e um caminhão pegaram fogo. Criança é atingida por bala perdida durante tiroteio na Serra. O alvo do criminoso era um rapaz que acabou sendo baleado e morreu. Ao tentar liberar o corpo do filho no DML, o pai do jovem assassinado acabou preso. O flagrante do assassinato. A vítima foi executada dentro de um bar em Minas Gerais. Os suspeitos são dois criminosos aqui do estado. Mãe que busca internação para o filho usuário de drogas. O homem já manteve a avó e a mãe reféns. Chegou a ser internado, mas agora está solto novamente. Menino morre afogado durante pescaria no sul do estado. O corpo estava a quatro metros de profundidade. Loja é arrombada em Guarapari. O mesmo bandido também quebrou a porta de vidro de um prédio. E a abertura dos supermercados aos domingos. A partir de agora, a abertura será opcional. Quem decide se abre ou não é o comerciante. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Homem é preso ao tentar liberar o corpo do filho no DML. O rapaz foi assassinado a tiros na serra. Durante o tiroteio, uma criança foi atingida por uma bala perdida. O menino de cinco anos brincava de bicicleta nesta rua do bairro das Laranjeiras, região de Jacaraípe, na serra, quando foi baleado na perna direita. Mas o alvo, na verdade, era um homem que, segundo testemunhas, estava neste bar. Pelo que a polícia apurou logo depois do crime, por volta de dez e meia da noite, um carro chegou aqui próximo a este bar. Um homem desceu e foi em direção à vítima. Eles chegaram a conversar durante alguns minutos, quando, de repente, houve uma rajada de tiros. Um desses tiros, infelizmente, acabou atingindo a criança. E o rapaz foi morto com sete disparos. As duas vítimas foram socorridas. O rapaz, identificado como Dereck de Souza Silveira, de 21 anos, não sobreviveu. Mas a criança já recebeu alta do hospital. Não bastasse tudo isso, quando o pai do rapaz morto chegou aqui no DHPP de Vitória para fazer a liberação da documentação do corpo do filho, ele acabou sendo preso. Isso aconteceu, de acordo com a polícia, porque havia um mandado de prisão por tráfico de drogas em aberto contra ele. Este é mais um caso em que crianças ficam sob a mira dos criminosos. No começo da semana, mostramos que um outro menino de quatro anos foi ferido por um disparo de arma de fogo. Desta vez, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Ele foi levado por populares para o Hospital Infantil de Vila Velha e passa bem. Uma mulher de 58 anos também ficou ferida sem gravidade. Na ocasião, Lucas dos Santos, de 19 anos, foi preso. Suspeito de fazer parte de um dos grupos de criminosos que trocou tiros no meio da rua. Já no homicídio de ontem, na Serra, o assassino fugiu em seguida e ainda não foi identificado. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nenhum suspeito foi preso. Denúncias devem ser feitas pelo 181. Duas pessoas ficaram feridas após acidente envolvendo três veículos na BR-262, em Viana. As vítimas ficaram presas às ferragens. Foi o segundo acidente grave na região em menos de 24 horas. O acidente impressionou os primeiros a chegarem ao local. Agora mesmo, um acidente aqui em Viana. O carro bateu de frente com o outro. Eu acho que tem uma pessoa agarrada aqui no carro, criança. Este veículo de passeio invadiu a contramão e bateu na lateral deste caminhão que seguia na BR-262. A batida aconteceu hoje, por volta de 11 horas da manhã, na altura de Viana. O carro estava na minha direção, eu tirei a frente fora e pegou a parte da traseira. Aí o carro invadiu outra pista e foi para o lado ao contrário. O pessoal fala, parece que ele dormiu. No vídeo, vemos as vítimas presas às ferragens. Um policial militar chega na cena logo após o acidente e tenta tranquilizar o motorista até a chegada dos bombeiros para o resgate. Ele estava preso na ferraima, mas fala que ele estava passando bem. Aí caminharia para o hospital. O Sérgio, o caminhoneiro, estava nos contando que este acidente só não foi mais grave, porque ele teve um tempo de reação e conseguiu desviar do carro que vinha na contramão. Para se ter uma ideia de quão forte foi a batida, olha só, a porta do veículo e algumas peças ficaram aqui na pista. Este é o segundo acidente na região de Viana em menos de 24 horas. Na madrugada de hoje, uma carreta e um ônibus colidiram. A batida foi tão grave que os dois veículos pegaram fogo. O Sérgio contou que saiu da serra e seguia sentido Domingos Martins com uma carga de cimento. O caminhão dele ficou danificado na lateral e chegou a quebrar o eixo. Mas apesar desse prejuízo, o motorista agradece por não ter se machucado. É um sujo da nave, fiquei nervoso na hora, mas depois fiquei tranquilo. Graças a Deus que deu tudo certo, não machuquei, tá bom, né? O importante é isso. Bandidos rendem motorista de aplicativo. Os criminosos usaram o carro para cometer assaltos na serra. A vítima era mantida refém dentro do veículo, enquanto um assaltante dirigia o carro e o outro saía e praticava os roubos. O destino da corrida era o bairro Serra Dourada 1 na Serra. Os dois bandidos armados embarcaram no carro do motorista de aplicativo em Carapina Grande. Era por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira. Em questão de minutos, anunciaram o assalto e um dos ladrões deu uma coronhada na cabeça da vítima. Obrigaram o condutor a sair do banco do motorista e pular para o lado do carona. Os bandidos disseram que não iriam fazer nada com a vítima. Eles falaram que a intenção era cometer alguns assaltos aqui na região de Carapina Grande. Chegaram a oferecer parte do lucro do que seria roubado para o motorista de aplicativo. Mas ele recusou. A partir desse momento, enquanto um ladrão dirigia o carro, o outro saía e assaltava as lojas. Pelo menos três estabelecimentos foram roubados. No bairro, nenhum comerciante quis gravar entrevista. Mas eles relataram que quem foi vítima acabou abaixando as portas mais cedo. Após os roubos, o motorista de 27 anos foi deixado em uma estrada de chão próximo à rodovia Aldifas Barcelos, com a promessa de que encontraria o carro em Cariacica. O carro foi encontrado coberto com um plástico cinza. Estava num terreno baldio, em Nova Almeida, na Serra. Os suspeitos continuam foragidos. Quem tiver informação, ligue 181. A luta de uma mãe que busca uma internação para o filho, usuário de drogas. O homem já manteve a mãe e a avó reféns. Chegou a ser internado por determinação da justiça, mas agora está solto novamente. O motivo para que esta mãe não mostre o rosto é o próprio filho. O homem de 30 anos é dependente químico, há 15. Desde junho, quando o filho saiu da clínica de tratamento, ela vem sofrendo um pesadelo. O rapaz fica muito agressivo quando não consegue dinheiro para comprar droga. A aposentada hoje já não consegue mais dormir. Está muito agressivo, continua fazendo uso das drogas. Ele usa muito, muito mesmo. Por ele não ter um emprego, eu acabo sofrendo as dificuldades. Porque se ele não tem dinheiro, ele fica agressivo e acaba sofrendo, perdendo as coisas que eu tenho dentro de casa. Em junho deste ano, o Tribuna Notícias mostrou mais uma vez a angústia dessa família. Na época, o filho fez a própria mãe e a avó de 101 anos reféns. Ele ameaçou as vítimas com uma faca e só se rendeu mais de três horas depois. Ele teria surtado depois que descobriu que seria internado para tratar o vício. Depois do ocorrido, o homem foi preso. O juiz conseguiu a internação compulsória, mas ele saiu da clínica onde foi internado. A internação compulsória é fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Em especial, a reclusão de dependentes químicos que cometem algum delito deve ser feita em um hospital de custódia de tratamento. Mas aí é aquele velho problema que a gente já conhece. Conseguir uma vaga para o tratamento não é uma tarefa fácil. A internação compulsória é feita através do sistema do SUS. Então, o familiar depende de vagas de disponibilizações no nosso sistema de saúde para que consiga a remoção desse paciente para uma clínica de tratamento. Por que é tão difícil a justiça liberar a internação compulsória? Por causa da dificuldade de vagas mesmo, que hoje o nosso sistema está com a fase crescente de dependentes químicos, que dificulta o encaminho, a vaga para um tratamento do paciente. A mãe guarda todos os laudos médicos que comprovam a necessidade da internação. Neste documento, o Ministério Público opina sobre o reestabelecimento com urgência da tutela do rapaz em local adequado e sob regime fechado. Apesar disso, há cinco meses a mãe espera pela solução do problema. O que eles falam para a senhora? Falta de vaga. Por ser uma clínica fechada, eles estão alegando que não está encontrando vaga. Só que eu não tenho condição de permanecer dentro de casa com ele da forma que ele está. Eu preciso que essa internação seja feita o quanto antes, o mais rápido possível. A Secretaria Estadual de Saúde disse que os casos graves são encaminhados para o Centro de Atendimento Psicossocial. A internação deve ocorrer em último caso. O Estado conta com leitos de curta permanência. Sobre o paciente citado na reportagem, a SESA informa que vai apurar o caso. A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória também afirmou que acompanha a situação. Bandidos são presos acusados de matar vendedor em Minas Gerais. Os criminosos saíram aqui do Espírito Santo para cometer o crime. O vídeo mostra a vítima identificada como Rafael Costa Rezende, de 21 anos, em uma mesa da lanchonete. Enquanto isso, os criminosos que estão dentro desse carro branco se preparam para agir. O motorista fica no veículo ligado, enquanto o atirador sai com o rosto coberto, vai em direção ao alvo, que não percebe a aproximação. O criminoso aponta a arma e sem nada dizer atira. São vários disparos, principalmente no rosto. Rafael morreu ali mesmo e o atirador fugiu logo em seguida. Após o crime, a polícia foi acionada, fez buscas na região. Meia hora de cerco, eles conseguiram localizar os envolvidos no assassinato. E, surpresa, são aqui do Espírito Santo. Saíram do estado somente para cometer este crime. A motivação, bem, ela ainda está sendo investigada. A polícia identificou o motorista do carro como sendo Osiel Marvila Cassimiro, de 47 anos. Já o atirador, Marcelo do Amaral Nascimento, de 36. As investigações para identificar a motivação do crime continuam. Os bandidos foram encaminhados ao presídio. Corpo de mulher assassinada e enterrada no quintal da casa do suspeito vai passar por exames. Familiares estiveram no DML de Vitória hoje à tarde. Familiares da jovem que foi morta e enterrada no quintal da casa do namorado em Viana estiveram na tarde desta quinta-feira no Departamento Médico Legal em Vitória. De acordo com informações da Polícia Civil, os parentes realizaram alguns exames e vão aguardar o resultado das digitais da vítima. A jovem foi identificada apenas pelo primeiro nome, que seria Patrícia. O corpo dela ainda não foi liberado. Leandro Rodrigues, de 34 anos, namorado da vítima, foi preso na última terça-feira em Guarapari. Ele confessou o crime. Ele a conheceu dias antes dos fatos. Ela quis ir com ele para a casa dele, quis ficar lá. Em dado momento, ele queria mandar ela embora, mas ela não queria. Ela foi embora e voltou durante a madrugada, de posse de uma faca. Então, ela tenta golpeá-lo, ele se aposta desse pedaço de madeira e desfere dois golpes nela e oculta o corpo. O corpo de Anaclésia, que foi encontrado dentro de um bueiro, numa empresa de mineração em Carapina, na Serra, também não foi liberado. Primos da vítima já identificaram a mulher, mas ainda aguardam a vinda de outros parentes da Bahia para o sepultamento, que ainda não tem data. Quem achou o corpo dela foi um funcionário da empresa, que sentiu um forte odor no local. Anaclésia estava desaparecida desde o dia 2 de novembro. Uma moça de 25 anos, deixou uma menina de 9 e ela foi vista andando com uma pessoa na região ali de Carapina, que possa ajudar a gente através do 181. Ninguém vai saber quem é que está passando as informações para a gente poder chegar à autoria desse crime bárbaro. Encontrado o corpo do menino que se afogou enquanto pescava no sul do estado. O corpo de Guilherme Vieira, de 12 anos, estava a 4 metros de profundidade. O resgate foi feito por equipes dos bombeiros. O garoto pescava com um primo e decidiu entrar na água para tentar soltar o anzol que ficou preso, mas acabou se afogando. O caso aconteceu em Guaçuí. Guilherme faria aniversário na próxima quinta-feira. A abertura dos supermercados aos domingos, há nove anos eles ficaram fechados no Espírito Santo, mas na última quinta-feira a convenção coletiva perdeu a validade. Então agora fica a critério do comerciante abrir ou não aos domingos. Todo capixaba sabe que supermercado não abre aos domingos no Espírito Santo. Essa decisão tomada pela Federação do Comércio, baseada na vontade da maioria dos supermercadistas, começou a valer em 2009. A ideia era que não justificava o funcionamento das lojas porque o movimento era pequeno. Porém, essa realidade deve mudar, porque há mais ou menos duas semanas ficou decidido em uma nova reunião que vai ser opcional abrir aos domingos. Então os donos dos supermercados vão decidir se funciona ou não. Nós fomos ouvir os consumidores sobre o assunto e a maioria se mostrou favorável a abrir aos domingos. A profissão às vezes impede muito de ir no mercado durante a semana e às vezes é necessário o domingo e o feriado para poder fazer as compras de casa. Eu acho bem interessante. Por quê? Porque tem pessoas que trabalham e tem um domingo para poder vir fazer as compras. Eu acho que é funcional, porque muitas vezes você está em casa precisando de algo, aí chega o feriado, entendeu? E se não tem nada aberto, aí fica complicado, né? Porque às vezes a gente está em casa, entendeu? E quer comprar alguma coisa, não tem tempo no meio de semana, eu acho que sim. Uma pesquisa feita pela faculdade Pio XII, com 600 entrevistados, confirmou a vontade da maioria. Porém, uma parcela acredita que deve continuar como está. Todo profissional tem um descanso e não seria no caso do supermercado abrir os domingos. Alguns consumidores afirmaram que preferem fazer compras aos domingos por ser mais tranquilo. A proposta é deixar, assim, facultado para que a empresa abra aquela hora que ele deva abrir. Lógico que cumpra essas obrigações para os seus colaboradores, naturalmente. Então, eu já estava valendo isso, porque como a convenção não foi renovada até 31 de outubro, ela deixa de existir. Ela perdeu a finalidade, então prevalece a CLT. E o supermercado, ele é considerado atividade essencial. Ele pode abrir feriados, abrir os domingos, independente de fazer esse acordo com o sindicato. Ele precisa, assim, de cumprir o que está na CLT. E os empresários favoráveis dizem que é só agir com estratégia. Nós, mesmo em termos de extra bom, vamos avaliar as lojas que nós temos e ver aquela localização que vai agregar para aquela comunidade, nós vamos estar abrindo inicialmente um horário parcial e vamos sentindo, né? E tem loja, por exemplo, que não vai ter necessidade. Então, é abrir, fazer um teste e ver o que a população acha, se ela gosta, se ela apoia, mas parcialmente. O feriado foi de sol e bastante calor, né? Mas a previsão é de que o tempo mude a partir de amanhã. Um alerta de chuva forte foi emitido hoje para o Espírito Santo e vale até sábado. A possibilidade de vendaval e raios nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Amanhã, na capital, temperaturas entre 23 e 30 graus. E a seguir, bandido arromba imóveis em Guarapari. A gente a volta. Bandido é preso depois de arrombar dois imóveis em Guarapari. Um dos alvos do criminoso foi uma loja de material de construção. O bandido quebrou a porta de vidro do estabelecimento. O dono foi alertado por um vizinho, mas quando chegou ao local, o bandido já estava preso. Tinha um ferimento no braço e estaria visivelmente alterado. Momentos antes, o mesmo bandido também havia quebrado a porta de vidro de um prédio, que fica a poucos metros da loja. O bandido recebeu atendimento médico e depois foi levado para a delegacia. E a gente fica por aqui e vai encerrando o TN2 de hoje com as novas imagens de quem chega de avião ao Espírito Santo. É o pouso na nova pista do aeroporto de Vitória. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.